... aqui pra vocês, é nóis! Eu humildemente gostaria de pedir desculpas a vocês por terem perdido a audição nesses outros momentos. Vini, tem que gravar gameplay também. Sim, graças a gameplay também. Ô, o editor, por favor, manda uma baixada aí, porque... Você é louco. Pô, eu cheguei ganhando umas duas cartas, mano. Que lixo. Fala, galera! Didi novamente aqui. Fui eu. Ah, sou eu, pera aí. E aí, galera, pelo amor de Deus. Vê que o cara não assiste o seu vídeo, né, Didi? É. Fala, galera. Didi novamente aqui. Isso foi no passado, né, Didi? Pera a boca, ali. A gente é a minha, vai se fuder, mano. Caralho, bicho. Pô, que da hora, obrigado mesmo. Pô, já cheguei comprando cartas. É muito louco isso. Muito louco. Pô, peguei a mão foda do Didi aqui, velho. Isso é muito louco, cara. Let me see, let me see, let me see. Aqui, gostei. Não, bicho. Pô, se faltava umas mulheres seminuas, não pode ir. Aí, Didi, desafia aí. Quero ver se é homem. Desafio, quem que me mandou? Eu, eu. O Vinícius, Vinícius. Ah, eu dei desafio então, bora ver. Então vamos ver. Eu vou ganhar nessa merda. Ganhei. Ah, perdi. Oi. Ô, Didi, realmente é a quantidade de cartas. Tem que ter quatro cartas daquela cor, velho. É isso mesmo. Não é, mano. Não é. É sim, eu tenho quatro azul, leque. Ô, seu merda, aquela última que eu te venci lá, que você ganha seis cartas. Eu só tinha três, cara, da carta vermelha. Com certeza? Não, então talvez seja três. Ah, então é aleatório. Quando o cara quer deixar você ganhar, ele ganha. Quando não quer, ele não ganha. Tô falando que é aleatório, pô. Não, o bot vai me ferrar. Ah, mas essa que é a ideia. Eu vou deixar você ganhar. Tá achando mesmo. O Didi também vai me ferrar, cara. Você acha que ele trocou pra quê? Vai jogar o mais dezoito. Vai jogar o mais dezoito. Vai jogar o mais dezoito. Ele vai... Nossa, vai comer meu cu, velho. Opa. Opa. É nóis que tá, hein. Chupa aí. Ah, pra mim não fez muita diferença. Nossa, que mão lixo, velho. Meu Deus. Não, tamo junto, tamo junto. Ele me lascou, ele vai se lascar agora. Deixa ele. É, agora sim. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Caralho, que mão lixo, Didi. Na moral. Nice to meet you too. Opa, sou eu que joga, hein. That was not cool, my friend. That was not cool. O Didi vai ganhar, mano. Eu que jogue, hein. Nossa, beleza, velho. Toma. Ah, eu vou desafiar. Já tô fudido mesmo. Foda-se. Eu tenho... Oh! Yes! Uuuh! Como assim, cara? Chupa, Brasil. Acabou, Calil. Acabou, chora, não. Ah, eu vou falar sério. Era só pra ele ter chupado umas quatro cartas ali, mano. Desafio é meu ovo? Ah, que merda. Eu adorei esse desafio, mano. Melhor cart, velho. Não achei maneiro, não. Eu achei foda. Não achei maneiro, não, cara. Muito lixo isso aí. Eu achei sensacional, mano. Na moral. Não, não acho sensacional. Não, comentei se você achou foda, mano. Eu achei foda. Eu sei que vocês acharam bem ruim. Apenas que nem tô ouvindo o que a gente tá falando. Eles estão tudo com os tipão estourados aí. Cala a boca. Desafia, Didi, desafia aí, mano. É, eu vou desafiar, porque ele só tem três cartas. Ele não pode ter todas as cartas, cara. Eu também acho. É, ele vai ter que tomar, velho. Ai, fodeu! Mano, olha isso, cara. Como é isso? Aí, tá vendo? Enfim. Cara, esse jogo é muito escroto, velho. Ah, deu muito lixo, cara. Peraí, talvez seja a maior quantidade de cartas, galera. Que maior, cara. Não tem nada a ver isso. Que maior, cara. Por exemplo, eu tenho... Ô, o Didi tava com 300 cartas, como que ele não ganha de você, mano? Tá maluco? O Didi com certeza deve ter uma quantidade maior, mano. Não, mano. Eu tô falando... Se minha mão tem percentualmente mais cartas, entendeu? Ah, sei lá, mano. Só sei que eu não tô entendendo isso. Ah, sei lá também. Só sei que deu merda. Galera, a gente tá aqui... Galera, os inscritos aí, comentem aí por que isso acontece. Boa, Didi! Boa, Didi. Ajuda o jogo mesmo, seu trouxa. O Budi vai ganhar mais uma, mano. Na moral, velho. Vai ganhar mais uma. Vai ganhar mais uma. Só tão me lascando você e o Vinícius, por favor, ajudar vocês. Tá, vai vendo. Valeu, Didi. Valeu, Gélio. É nóis. Vamos juntos, velho. É nóis. É nóis. Ah, não! Ah, não! Puta que eu pariu. Vai ter que trocar. Se ferrou, mano. Se... Na moral, eu sou uma anta, velho. Na moral. Se ferrou, mano. Se ferrou. Não, mas, Didi. Passa pro Didi, passa pro Didi. Vou passar pro Didi. Obrigado, cara. Compre aí, Didi. Vai, compra aí, mano. Isso, compra mais. Tá bom, cara. Tá bom. Ah, não. Esqueci. Ah, mano. Esqueci. Eu achei de apertar a porra ainda do Uno, cara. Pô, ele me deu sorte que ele comprou uma só. Pô, mas eu gostei, Didi. Achei top. É, tudo bem. Pode pegar a cara pra você. É nóis. Tamo junto. Toma, vai perder. Se ferrou, mano. Ah, vou jogar mais 6 também. Foda-se, velho. Vou trocar aqui também. Levou a... Ah, sua mão tava melhor, hein. Ah, eu vou ter que comprar de novo, cara. Ah, eu... Não, não tava nada essa mão. Tá bom, velho. Gostei dessa mão, mano. Ah, essa parte daqui é pra eu me lascar, mano. É impossível. Olha aí. Só me dou mal. Eu tô sentindo que tem alguém com 7 aí, velho. Vai, Didi. Ai, mano. Não, não tô afim não, cara. Vai você de novo. Com ação gelou que eu pensei que ia jogar mais 2, cara. Menos mal. Ih, gel, gel. Então me passa aqui. Ah, não, mano. Não, mano. Qual foi, velho? Ah, agora o... Ah, esse que pode jogar um 7 também, mano. Cê é louco. Gostei muito, cara. Ah, velho. Que lixo, mano. Eu pensei que ia ganhar. Ah, velho. O gel tem uma... Tem uma de cada cor, velho. Menos a vermelha. Será mesmo? É, sim. Você acabou de tirar da minha mão, caralho. Nossa, não duplica não, mano. Será que eu não tenho por aqui, bosta? Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Essa fera, meu. Essa fera, meu. Bosta. Não vai, não, hein. Será que o Gelli Clashiva ganhou? Ah, que merda! O Gelli ganhou, mano! Que lixo, cara. Ah, que lixo de gameplay. O pior gameplay do canal, velho. Na moral, nossa. Ô, Vini. Quarta partida seguida que um bot ganha, cara. Sacanagem. Que lixo, mano. Na moral, velho. Bye, bye. 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 Bye, bye.